Olá estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre as estruturas do cromossomo. Vamos observar essa imagem. Olha que olhos lindos dessa moça. Qual é a cor dos seus olhos? Os meus olhos são castanhos, às vezes eu brinco, falo que é verde, mas são castanhos. Mas as pessoas têm cores de olhos variáveis. Então, tem olhos claros, olhos escuros. E você já parou para se perguntar por que dessas características, por que dessas diferenças? Então, essas são as nossas características hereditárias. As heranças que recebemos dos nossos pais, que os nossos pais receberam dos nossos avós e assim por diante. Ok, mas o que gostaríamos de entender é, aonde estão essas características dentro do nosso organismo? Vamos lá! Então, no interior da célula, nós temos o DNA. Este DNA, ele está compactado em estruturas que chamamos de cromossomos. Então, aprendemos que temos as células eucariontes. Somente nas células eucariontes que temos núcleo. Dentro deste núcleo que nós vamos encontrar os cromossomos. Se desenrolássemos estes cromossomos, como se estivéssemos com um fio de lã ali, um novelo de lã, né? Se desenrolássemos esses cromossomos, nós conseguiríamos enxergar, então, essa estrutura aqui, DNA. E é neste DNA que está as nossas informações genéticas, o nosso código genético, o motivo pelo qual a cor dos meus olhos é como é, a cor da minha pele, a cor do meu cabelo, enfim, todas as características que dão a formação do indivíduo, né? As suas características que são únicas. Temos os genes. Aonde estão os genes? Então, cada recorte deste DNA, dessa estrutura de DNA, nós vamos encontrar, então, essas características que a professora acabou de falar para vocês. Então, encontramos nos cromossomos, esses genes, né? Que são formados pela cadeia de DNA. Essa cadeia de DNA aqui de dupla hélice, ok? Então, célula eucarionte, o núcleo da célula, dentro deste núcleo, o cromossomo, dentro do cromossomo, o nosso DNA. Este pedacinho aqui é um recorte, que nós chamamos, então, de genes. O cromossomo apresenta a estrutura filamentosa de DNA de forma espiral. Aqui, nesta imagem, nós temos o cromossomo, aqui representado na parte superior, então, tanto nas extremidades, tá? Superior e inferior, nós temos o telômero. Esse telômero protege o cromossomo da degradação e garante ao cromossomo uma estabilidade estrutural. Aqui, nós temos a imagem do cromossomo com os braços, o telômero e o centrômero. Neste centrômero, tá concentrado ali os cromossomos. Quando está se fazendo uma divisão celular, ocorre, então, as cromátides irmãs que estão ligadas por esse centrômero. Isso ocorre na divisão celular. Aqui, nós temos os quatro, a classificação dos quatro tipos de cromossomos. Observamos pelos braços. Então, nós temos o metacêntrico, que tem os braços bem definidos, o submetacêntrico, que o braço superior já é menor, o acrocêntrico, que a gente consegue observar o braço superior menor ainda e o telocêntrico, que quase não apresenta essa estrutura chamada de braço. E as células diploides, que são dois conjuntos complexos de cromossomo, que nós chamamos de 2N, que é encontrada nas células do nosso organismo menos nas células dos gametas. E aqui, os cromossomos homólogos, então, os cromossomos iguaizinhos, um par de cromossomos, onde nós conseguimos verificar as semelhanças no formato deles, onde tem bem definido os genes. Eles vão estar em dupla ali, por isso, cromossomos homólogos. A célula haploide, então, espermatozoide, é uma célula haploide, N, óvulo, outra célula haploide, N, e na junção dessas células haploide com haploide, teremos, então, a célula diploide, 46 cromossomos. Neste vídeo, nós falamos da estrutura dos cromossomos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!